Na Europa, os clubes por onde Maradona jogou prestaram homenagens ao ídolo. Mesmo estando na zona vermelha do coronavírus, fãs do ex-jogador acenderam velas e prestaram homenagens a Maradona, iluminando a noite da cidade italiana de Nápoles. Em frente ao mural, com a imagem do jogador, levaram camisas e cartazes para dizer adeus ao atacante e cantar. Só existe um Maradona. Foi com a camisa azul do Nápoles que Maradona viveu o auge da carreira, entre 1984 e 1991. Liderada pelo craque, a equipe deixou de ser mera coadjuvante para se tornar uma das maiores da Europa. Foram vários títulos, entre eles a Copa da UEFA, a atual Liga Europa. Maradona não se tornou apenas um ídolo do time, mas de uma cidade inteira. E agora pode dar nome ao estádio do clube. Essa é a ideia do prefeito de Nápoles, que defende que o San Paolo passa a se chamar Diego Armando Maradona. Nas redes sociais, o Nápoles comentou a morte do craque. Todos esperam palavras nossas, mas quais delas descreveriam essa dor que estamos vivendo? O Sevilla lembrou um dos cantos da torcida em homenagem a ele. O Barcelona, clube por onde o atacante passou entre 1982 e 1984, postou um vídeo com jogadas e disse Que bom que você existiu! O atual ídolo argentino da equipe catalã, Lionel Messi, escreveu É um dia muito triste para todos os argentinos e para o futebol. E completa, Diego é eterno!